No Arquivo Nacional estão os documentos que contam a história do Brasil. No acervo disponibilizado para o público, os assuntos mais procurados são os papéis que datam do período da ditadura militar e registros sobre aparições de OVNIs. Veja agora na reportagem da NBR. Criado em 1838, no Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional é a segunda instituição mais antiga do país, fundado 30 anos após a imprensa nacional. Com a função de preservar e divulgar documentos públicos, o acervo tem papéis que datam de 1535. O Arquivo Nacional tem material disponível para pesquisa em prédios no Rio de Janeiro e em Brasília. A estudante do curso de Arquivologia na Universidade de Brasília, Clara Andreosi, diz que aproveita o arquivo para pesquisar temas relacionados aos seus artigos acadêmicos. Ele está guardando todo o nosso patrimônio histórico, toda a história do Brasil e também todas as relações que a gente teve aqui. Então, toda essa informação que ele traz é muito importante que seja bem preservada. O acervo tem 55 quilômetros de documentos textuais e 1 milhão e 700 mil fotografias e negativos. Os documentos mais procurados são os relacionados ao período da ditadura militar. Só os arquivos de censura, filmes, livros e músicas ocupam cerca de 3 mil caixas como essas. A partir de julho, 300 mil páginas da Comissão Nacional da Verdade estarão à disposição do público. A sociedade brasileira esperou 30 anos, quer dizer, do fim da ditadura em 1985 para chegar a 2005, quando o presidente Lula então fez o decreto e tira da BIN, a Agência Brasileira de Informações, a documentação do serviço secreto do governo militar, que é a USNI. E, junto com essa documentação, veio também a documentação do Conselho de Segurança Nacional e da Comissão Geral de Investigações. Outro tema que desperta o interesse do público são os OVNIs, objetos voadores não identificados. O Arquivo Nacional disponibiliza na internet mais de 700 dossiês, com formulários, desenhos e fotos, que são enviados a cada dois anos pela Aeronáutica. E aí Legenda Adriana Zanotto